Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Malone, bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, cara, a gente tá aqui de novo com o Farm Together. Eu sei que tá demorando pra sair vídeos de Farm Together aí e tem uma explicação. Basicamente, eu perdi todos os arquivos do meu editor de vídeo, do meu gravador, na verdade, e aí corrompeu tudo o que eu tinha, as cenas, meu, as minhas cenas que eu gravo, que eu deixo gravadinhas, né, pra poder, configuradas, né, pra eu poder gravar, ficou tudo errado, eu tive que configurar tudo de novo, e aí quando eu configurei tava dando muito lag na hora que eu ia gravar, por isso que tá demorando mais pra sair vídeos no canal, e por isso que eu tô também muito ocupado, eu fiquei quatro dias tentando arrumar isso aqui, e no quarto dia eu consegui, eu não consegui mais gravar. Pra você ter noção, são os vídeos que tão saindo no canal aqui, eu tô gravando um atrás do outro, correndo pra poder postar, e normalmente eu sempre gravo no final de semana e já coloco tudo já à disposição pra mim ficar mais tranquilo, né, porque eu tenho também o meu emprego, né, o meu trabalho, então tá mais difícil, mas voltamos hoje com Farm Together, num vídeo aqui que vai ser um pouco mais curto, eu vou interromper um pouco ali, vocês vão ver que eu vou entrar na nossa fazenda, e vocês vão ver que tem algumas coisas que estão diferentes do que tava antes, quando a gente entrou, isso porque eu já gravei um vídeo que eu vou postar ainda no canal, mostrando pra vocês como é que ela tá, mas esse vídeo vai sair primeiro, né, vocês já vão ver como é que ela está aqui. Porém esse vídeo aqui é pra galera que tá começando, e pra quem quer ver uma fazenda pequena, e super funcional. A nossa fazenda, da nossa série, inclusive tá aqui no card, ela já tá bem funcional, galera, ela já tá ganhando bastante diamantes, ela tá... opa, eu entrei na fazenda errada, aí não, malandro, aí não. Então galera, é essa, essa fazenda aqui que eu coloquei aqui, ela já tá bastante funcional, é a fazenda que eu tô fazendo sério, vocês tão vendo que já tem algumas coisas aqui que tão bem diferentes, né, como por exemplo ali o carinha no mar de peixes ali, por exemplo, vocês vão ver tudo isso nos vídeos que vão se seguindo do canal, obviamente eu percebi que eu tava demorando aí pra poder evoluir, os vídeos tavam ficando mais do mesmo. Então o que que eu fiz? Eu avancei um pouquinho sem gravar mesmo, e aí nos próximos episódios da série vocês vão ver que eu vou atualizar vocês de tudo o que eu fiz. Basicamente a fazenda tá desse tamanho, eu só fui abrindo os lugares, e esse aqui vai ser meio que um tutorial, não um tutorial, mas assim, algumas dicas pra quem quer começar agora. Você que tá começando o Farm Together, eu já comecei aqui essa fazenda do zero, né, com o público aí do canal, com os inscritos do canal, eles sabem como é que tá funcionando aqui, só que eu vou explicar assim por base, porque basicamente a gente já alcançou um nível que a gente só vai ganhando. É só ir administrando o que a gente já tem, que vai dar tudo certo. Basicamente o que que eu fiz? O meu campo de missão é somente esse aqui que vocês estão vendo, eu tô aqui em cima dele, eu utilizo essa parte pra fazer todas as missões desde o começo do jogo, desde que eu abri o jogo eu criei esse campo de missão aqui e tô fazendo. Aqui a minha esquerda eu fiz o meu mar de peixes, priorizando claro os nemos, os nemos são a grande chave pra você poder ganhar diamantes, e também o narval. O narval tá um pouquinho aqui na frente, mas também tá aqui pro colaborador poder colher, vocês podem ver que eu tenho bastante narval, eles dão bastante diamantes, cada vez que eu colho eles dão 30, agora 45 né, pelo visto. Deve ser porque eu tô com bônus também, eu sempre venho aqui com o bônus e tento colher também o mais rápido possível, então eu recomendo isso pra vocês, sempre utilizem o bônus em outras fazendas, ajudem os seus amiguinhos a jogar, né, em outras fazendas, depois vá pra sua, assim você vai poder sempre ganhar muito mais do que você deveria, né, com os seus itens da sua fazenda. Eu investi naquele campo, pode ver que tem pouquíssimos animais, então eu não fiz um grande investimento em animais, peixes, eu investi muito, e eu ainda pretendo comprar mais nemos, tá, mais nemos, embora essa piscina já esteja cheia, eu preciso comprar mais nemo, e é claro, ali do lado eu coloquei bastante flores, e também as macieiras aqui, então o que não pode faltar, galera, você que tá começando agora, esse vídeo aqui vai ser rápido mesmo, porque eu só vou mostrar o que que eu fiz pra poder alcançar esse nível aqui, que é pras pessoas poderem também, de repente, fazer a mesma coisa, fazer cada um faz do seu jeito, obviamente, mas pra vocês poderem também fazer e conseguirem aí um avanço legal. Basicamente, desde o início eu investi muito em flores, pode ver que eu coloquei até algumas flores de evento pra poder ganhar diamantes, como a dedaleira aqui, ó, basicamente eu tô ganhando diamantes pra poder abrir o mais rápido possível todas as partes, né, do campo, então eu investi bastante nisso, principalmente também pra ganhar dinheiro, a gente já tá ali com 3 milhões, tá evoluindo muito rápido, né, só não evoluiu mais rápido realmente, porque eu não tenho tempo pra ficar sempre aqui em cima, né, isso aí vocês já estão cansados de saber, mas é isso, sempre invista em flores, principalmente na tulipa, pode ver que eu investi muito mais em tulipa do que no restante das outras flores, eu coloquei muito mais delas, inclusive, ao final dessa série, vocês vão ver, eu vou fazer um campo só de tulipas aqui pra gente, porque não é a melhor flor, mas é uma das melhores, e pra mim é a mais bonita, tá? Então, eu vou fazer um campo delas, então eu coloquei aqui sem medo de ser feliz, eu coloquei bastante tulipa branca, bastante tulipa amarela, pretendo colocar até mais, é, boa parte do que eu ganho na fazenda, vem das flores, né, a grande maioria da grana que eu tenho aqui veio das flores, eu investi bastante em celeiros, então ao redor, vocês podem ver que ao redor, lá em cima, ó, eu tô fazendo vários celeiros, colocando vários celeiros pra abrir bastante o meu estoque, por quê? Porque depois que eu coloquei o segundo funcionário, ele vai coletando pra mim, eu preciso de espaço, quanto mais espaço, melhor, pode ver que eu tenho ali 1.600 peixes escolhidos, e esse é o motivo de eu pegar tanto peixe, porque eu sempre vou ali na lojinha e vendo. Pode ver que eu também fiz uma casinha aqui, né, eu fiz uma das casinhas que é pra poder melhorar aqui a situação, é, vamos fazer aqui o restante das coisinhas, eu sempre faço esse aqui, e sempre faço sushi, porque o sushi envolve peixe e trigo, e é muito fácil de obter os dois, então eu sempre faço o mesmo, pelo menos no começo, né, até a gente liberar os mais caros. Aqui também eu coloquei só esses três e o poço de gasolina, os três pequenininhos e o poço de gasolina, todo com o pote de ouro desde o começo do jogo também, juntando bastante pepita, e basicamente tô usando as flores agora, né, agora que eu liberei esse aqui, faz pouco tempo que eu liberei, inclusive gravei, se eu não me engano, liberando, eu tô utilizando ele também pra vender as flores, porque a gente coleta muita flor, então eu sempre vendo aqui pra gente poder ganhar em diamantes, mas o foco principal, sem dúvida, é no mercado de peixes, né, a barraca de peixes dá muito lucro, porque tem peixe toda hora pra colher, toda hora tem peixe pra colher, o nosso amiguinho ali quase nunca tá parado, então eu vou sempre abordando essa estratégia, em todos os vídeos, até na outra fazenda, pra quem é mais antigo aí, e já viu a outra fazenda da minha esposa, né, na conta da minha esposa, a gente também fez do mesmo jeito. A única coisa que eu não tenho feito ainda seria a geleia, vocês podem, vocês devem ter visto aqui que eu coloquei, opa, eu não me transportei, aqui, vocês podem ter visto aqui que eu só coloquei três por enquanto, eu ainda não coloquei muitos, mas é porque eu realmente não tenho dado muita atenção pra isso no momento, mas logo menos a gente vai dar atenção, eu recomendo muito que vocês façam isso, pra vocês poderem vender depois, e transformar isso aqui em medalhas pra vocês, beleza? Então, beleza, o vídeo curto aqui de Farm Together, só pra quem tava sentindo saudade aí também, e também porque faz tempo que eu não posto vídeo de Farm Together, por conta aí desses probleminhas que eu tive, os vídeos de Farm Together vai voltar, voltarão, obviamente voltarão, né, porque hashtag não tem como, é raro eu colher animais, hein, não sei nem porque eu colhi isso aqui, enfim, então basicamente é isso, galera, foco nas macieiras, coloquem sempre um funcionário lá, coloquei até o cavalo arcana ali pra ser alimentado, macieiras, eu tenho dois até, dois campos de macieiras, vocês podem ver lá em cima, ali perto do um, que tem dois campos de macieira, coloquei também bastante flores aqui no ponto 2, vocês conseguem ver que tem bastante flores ali, todo aquele campo ali é de flores, e aqui vocês podem ver que eu tenho um mar gigantesco ali de peixes, que é o que eu utilizo pra poder aí investir nos meus peixinhos aí, poder revendê-los, pra mim poder ganhar bastante diamante, bastante diamante mesmo. Eu recomendo que vocês façam a mesma coisa, assim, com as flores vocês vão poder ganhar dinheiro, com o campo livre vocês vão poder ganhar medalha completando as missões, assim como de outras formas também, você pode completar as missões, né, eu coloquei alguns animais justamente por causa das missões, né, pra poder completar e ganhar medalhas, com as geleias vocês conseguem ganhar missões, é, ganhar medalhas na verdade, com as macieiras você consegue ganhar pepita de ouro, com o mar diamantes, e com as flores dinheiro, eu acho que eu me repeti aqui algumas vezes, mas enfim, vocês entenderam, né, com as flores você ganha dinheiro, com o campo você completa as missões, com os peixes você ganha diamantes, assim como também com as macieiras, você vai conseguir também bastante diamantes ali vendendo, né, na lojinha, e também pepitas de ouro, pra você poder trocar por aquilo que você precisa. Eu normalmente sempre troco por medalhas, beleza? E vocês vão precisar de uma casinha também, que é pra poder fazer com que o seu colaborador trabalhe e te ajude, beleza? Você quer saber como fazer tudo isso? Se você ainda não tem noção, segue aí o nosso primeiro vídeo aí da série, tá aqui no card, aqui em cima, e vocês vão ver como que eu montei tudo isso aqui, e ainda tô montando. Pra quem não conhece, eu também tenho outras fazendas, eu vou deixar aqui no card as outras fazendas pra vocês verem também, pra quem não conhece as outras fazendas do canal. E eu espero que vocês estejam gostando aí da série, espero que me perdoem aí por tanto tempo sem vídeo, espero que vocês ainda estejam aí comigo, jogando Farm Together, obviamente também, um grande abraço a todos, se inscrevam no canal, dê like no vídeo, tamo junto, valeu e falou!